Olha aqui, minha cubila vai aqui, ó. Diz-se ela com ar de manhãzinha, levar nas costas. Não tá nas costas não, mas bota nas costas. Olha pra não cair nem naquele dia. Olha aí, ó. A pretinha, isso é emprestado, a cor de manhãzinha. E diz-se ela com ar de manhã, levar nas costas. Não ralou de jeito aí. 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Basta você querer, e eu vou mostrar pra você. Eita, pretinha. Já se acogiu, vou andar nas costas do bilhãozinha. Nem liga, acho meio bom com ar de manhã. Não deve ser de que ir. Tu não vai cair, mas que a cachorra tá muito alta. Não deve ser de que ir. E ele vem de longe com ela, viu? Cachorra se acogiu, vou andar nas costas, nem liga aí. Ah, meu Deus do céu. E aí, mano, o que é que diz? Coisa boa, não? Coisa boa mesmo? É, né? Tá cumprindo a palavra dele, né? De se aquarço de manhãzinha, levar nas costas e pronto. Agora não precisa ir embora. Olha pra cá, mano. Não, eu vou ligar. é... É...